Senhor presidente, mas eu quero também anunciar aqui uma segunda questão importante, que é a vitória dos servidores públicos neste momento e nesta semana aqui em Brasília, onde eles vão comemorar que o governo não conseguiu nos impor a PEC 32 da deforma administrativa. Lembrem-se que Paulo Guedes veio aqui com aquela sua empáfia, o presidente enviou para cá uma emenda constitucional e disse que faria a reforma administrativa e que iria desmontar o Estado brasileiro e, a partir daí, a educação e a saúde iriam para a mão de iniciativa privada e a prestação de serviço não seria mais pública. Anunciaram, festejaram, disseram que fariam, disse que tinha granada para botar no bolso do servidor público, mas, felizmente, os servidores reagiram e, na quarta-feira, nós faremos um grande ato, comemorando que a PEC 32 não foi aprovada.